Música Agora sim, sejam bem-vindos ao programa mais de Jardim na sua tarde de quarta-feira É hoje dia 27 de novembro, esse mês de novembro Está dando um tchauzinho para todos nós, aliás, o ano de 2013 Está dando um tchauzinho para todos E chamando o 2014 que vem também, vai passar voando, vai passar voando Estamos aqui mais uma vez para o programa mais de Jardim na sua tarde de quarta-feira Nesse momento 16 horas e 3 minutinhos Aqui na Grande Jardim temos tempo nublado, é Santa Catarina e com tempo meio maluco É sol, é chuva, é calor, é frio e tudo isso em pleno mês de novembro, quase dezembro Queremos saudar os amigos que estão aí conosco, ao vivo, na audiência, na interação Nós que estamos aqui com o apoio cultural Aí da Vitória Mato Romes, Apolo Trailer, site Macamp e Ponte Aérea Turismo Essas são as empresas que assinam com o programa 100% Campismo do Brasil Sejam bem-vindos ao programa mais de Jardim nesta tarde de quarta-feira Olhe muita atenção, você que está trafegando pelas rodovias do Brasil Vai uma dica aqui para a região da BR-101, você que vem de Curitiba, você que vem de São Paulo Você que vem do estado do Rio de Janeiro ou que está indo, né? Que está indo passando aqui, principalmente, guarde bem essa dica Principalmente nos trechos, na BR-101, trecho norte de Santa Catarina, na região de Garuva Desde o quilômetro 7,2 ao quilômetro 13,8 Ali temos muitas paradas, muitas vezes a pista fica, ela se torna a pista única É justamente devido a seis obras de alargamento de ponte Nesses trechos da BR-101 que eu te falei, quilômetro 7,2 ao quilômetro 13,8 Por que a gente fala isso? Porque nesse momento existem campistas se deslocando aqui pela nossa região Prova disso é que na tarde de ontem, como estivemos lá na empresa Vitória Motorhome Ali na BR-101, no quilômetro 57, anexo ao Posto Maioc Estivemos lá registrando a entrega de dois Dois veículos novos É, e o pessoal saiu, né? Saíram dali felizes da vida Um deles você vai ver hoje, o outro no domingo Hoje, portanto, você vai ver a entrega de um Druby zero quilômetro Temos as imagens, calma, calma, que vamos passar para você E durante o trabalho, foi praticamente a tarde inteira ali A gente percebe o fluxo de veículos de recreio nessa BR-101 Gente, é uma loucura Parece tão difícil de ver Mas quando você fica olhando assim, ó Três horas, duas horas, quatro horas para a BR Você fica trabalhando ali próximo Você visualiza, você vê quatro Olha lá, vai mais um Olha lá o outro homem Olha mais um Daqui a pouco você, ah, mais um Ah, beleza Olha uma safári, né? E você fica ali e vê quanto equipamento tem circulando aqui na nossa região Você sabe como é que é Você está levando a tua casa nas costas Você está levando a tua família Muitas vezes ali dentro Então, todo cuidado A gente pode parecer chato Mas melhor eu ser chato Do que amanhã depois a gente ter que anunciar um fato triste É como esse que nós vamos falar agora É como esse que nós vamos falar agora Que graças a Deus não envolveu nenhum veículo de recreio Mas infelizmente, infelizmente Outros três veículos acabaram se envolvendo Ali aonde? Aonde? Aonde descida da Serra de Curitiba Acidente entre quatro veículos Deixou quatro pessoas feridas Gravemente, inclusive Gravemente É o pessoal que vem em sentido sul Pessoal que vem de São Paulo, do Paraná Direção Santa Catarina Descida da Serra, os veículos andando na boa Tudo certinho Aí, quando, quando, quando O que acontece? Vou dar essa matéria pra vocês Sentindo o sul da BR-376 em Guaratuba No Paraná Quase na divisa com Santa Catarina Agora, nesse momento, está liberado Devido ao acidente Entre quatro veículos que ocorreu Por volta das 11 horas da manhã de hoje Quarta-feira, dia 27 De acordo com a PRF Polícia Rodoviária Federal Havia filas Ainda haviam filas ali Que tem muita Eles abriram a pista Liberaram a pista Mas está ali Caminhão Carros Sabe o que aconteceu? Uma carreta Desceu Se perdeu Sem freio Novamente Carregada Sem freio Porque é motorista ruim É motorista que não é profissional Que vem tocando 110, 120 Com caminhão carregado Às vezes com 50 toneladas Aí chega ali Toca o pé no freio Quando vê a curva E assim ele vem lá de cima Da Serra de Curitiba Chega aqui embaixo O freio esquenta Funde O fluido Ferve E ele fica sem freio E aí Ele segura no volante E diz Seja o que Deus quiser E infelizmente O que estava na frente Três carros pequenos E o que aconteceu Passou por cima de dois Um voou longe Os outros dois Ele passou por cima Isso de acordo com a Polícia Federal O acidente ocorreu ali No quilômetro 677 Foram dois carros E dois caminhões Que falou isso Foi a Polícia Rodoviária Federal Duas pessoas ficaram presas Nas ferragens E ficaram gravemente feridas Helicóptero Águia do Graer Aqui da Polícia Militar De Joinville Socorreu Uma das vítimas Que estava em estado muito grave Foi encaminhada Para o Hospital Municipal São José E a outra Que estava encarcerada Ficou ali Os bombeiros socorristas Tentando fazer o desencarceramento Da vítima As demais Seguiram de ambulância Para os hospitais da região A rodovia Ficou integritada Por volta das 11h30 Até aproximadamente Uma hora da tarde Nesse momento Nesse momento Aí vem os curiosos Né? Aí vem os curiosos Olha como ficou o caminhão Olha o carro ali Para, para, para Vai devagar Aí pro celular Pra fora, né? Meu Deus do céu Espero que você Que está me assistindo Não seja um desse Deixa a notícia Para o jornalista O que você vai fazer Com isso aí? Ah, né? Eu boto no Facebook Tá O que você ganha com isso? Além de colocar em risco Os motoristas Quando você Reduz a velocidade O que é proibido Inclusive É a infração de trânsito Tá Quando você reduz A velocidade Em cima da pista Tá Deliberadamente Justamente Para fazer isso aí Você está colocando em risco Às vezes O pessoal que vem Na velocidade Um freio Outro freio Vem um outro caminhão Atrás E passa por cima De uma família Porque você queria Fazer uma foto Pro Facebook Né? Eu digo Meu Deus do céu Você vai ver Se você tem tanta Sede da desgraça Claro Você vai ver a desgraça Os jornais vão noticiar Os sites A própria polícia Rodoviária federal Vai noticiar Não, não Porque essa sede Muitas vezes Tem gente que chega Parar Tem que Não Não basta ele olhar Né? Não, ele tem que frear Parar e olhar Né? Meu Deus Né? Olha pro outro Meu Deus Ali deve ter morrido No mínimo uns dois, três Aí a fila Traz dele lá Porque ele freou Pra fazer a observação Macabra Né? O gosto Pelo sangue Muitas vezes Meu Deus do céu Por favor Não façam isso Não façam isso A gente parece A gente às vezes É chato Tá? Mas por quê? Porque muitas vezes Você se coloca em risco E coloca em risco Os demais Aí eu quero parar Acha um local seguro Se a sua necessidade É tão grande Acha um local seguro Lembrando que Parar no acostamento Que não seja em caso De emergência Também é infração de trânsito O policial O policial vai estar Você parou Não, parei pra tirar a foto Já vai fazer Vai lavrar uma multa Vai lavrar uma multa Vai lavrar uma multa O acostamento É pra emergência Tá? Procure um recuo Pra fora do acostamento Aí vai lá fazer a sua foto Se for tão necessário Assim Tem um motorhome Por causa Por causa de um cara Desse A mulher Para Eu não quero fazer O carro da frente Lá Para Eu não quero fazer Uma foto E você Não consegue segurar O motorhome O trailer E dá atrás Um desgraçado Desse Que não olha No espelho Ele toca o pé No freio Tem freio ABS E tal E você Que vem com a tua casa Na sua Então muito cuidado Atenção redobrada Principalmente Nessa tela Nessa tal Da Serra de Curitiba DR376 Principalmente Aqui embaixo Chegando em Garuva Já em Santa Catarina Tá? Ali É um local Que olha Eu vou te contar Eu vou te contar Ali é terrível Eu até tenho fotos Mas eu não vou mostrar Não é o assunto Aqui nesse Nesse primeiro bloco Não é o assunto Olha Eu quero sim O assunto É Quero mandar um grande abraço Aos nossos amigos Lá da oficina Box 5 Oficina Box 5 Lá em São Paulo É Avenida Dr. Lino de Moraes Lênio 1051 Na Vila Paulista Em São Paulo Nossos amigos Lá da família Tanaka Bete Sérgio E Gabi Tanaka Que agora É só São Roque Né? Só São Roque E tem coisa melhor Gente A Bete Nós entramos lá E acabou a energia Do notebook Bete Não se preocupe Divirtam-se primeiro O programa fica gravadinho Claro que é especial Quando vocês participam Aqui do chat E é um privilégio Nós temos você Sempre participando Aqui do nosso chat Interagindo com o programa Norte de Envírio Mas não se preocupe Não dá? Não dá Melhor mil vezes Você se divertindo E nos assista A gravar depois Sem problema Nenhum Tá certo? Família Tanaka Grande abraço Aos nossos amigos Lá de São Paulo Nos dando sempre Esta audiência Especial Também Curitiba Aí os nossos amigos Alejandro e Cecília Carrião É a família Lá do meu amigo O Cake É o Cake Amélia A Dudu E o Glauco Sempre nos dando Uma audiência bacana Também Toda essa Esse pessoal aí Dos campistas Do Paraná Sabe do Paraná Que nos dão Uma audiência Muito bacana Também o pessoal De Joinville Araquari Santa Catarina No geral Alemanha E Rio Grande do Sul E aí O pessoal também De Goiás Meu amigo Volber Abraço Volber Goiânia Estadão de Goiás Está com a gente No chat Hoje Está conosco Está com a gente Também no chat A família Tanaka De São Paulo Opa Ouviram o recado Então Isso aí Eu estou congelado Lá Está certo Isso ali Estou congelado Naquela tela Está tudo certo Esse aqui De Goiás Um abraço Também para Armazém Armazém É o Valdeir Júnior Aê Júnior Pessoal da Rádio Amiga Que bacana Olha não Vamos perder tempo Aqui no programa Na Associa Em Vila Assunto Agora entrega De moto Um saiu feliz Da vida Onde É o seu Alexandre Lá do Rio de Janeiro É a surfista Cariaca da Xema Sabe aquele papo Que você pode ficar assim O dia inteiro Conversando com o camarada Pois é o próprio É o Alexandre Que veio buscar Onde Aqui na Vitória Motorhames Um trupe É construído Em cima De uma Renault Master Zero quilômetro E saiu feliz Da vida Nós estivemos lá Registramos este momento E queremos dividi-lo Essa BR-101 quilômetro Sextas Eles estão vendendo verduras Vem aí Piquenique O que é? É um evento? É um equipamento? Eu acho que o piquenique é um equipamento Que vem por aí E em breve nós vamos mostrar para você Eu já vi Fiquei encantado Achei divino Aliás a palavra divino Você vai começar a ouvir bastante por aqui também Aqui o seu Alexandre Que você estava falando O Alexandre Estatura e gigante Em humanismo Gigante em simpatia É o Plínio proprietário da Vitória Manoel E também Olha aí entregando para o casal Zander E Daniela de Floripa Saíram aí com o Xtreme 4x4 Montagem de uma F4000 Olha quem esteve lá também Meu amigo Charlie Brown É o meu amigo PC É o PC e a Wanda Lá de Rio das Ostras No estado do Rio de Janeiro Estiveram lá hein Será que virou festa aqui no Antelar Hein? Uma festa O Emílio Emílio de São Paulo O Emílio e o Enzo É o Emílio e o Enzo A Carmelita não foi É a Carmelita Deixou os dois garotões É os dois garotões Dão uma voltinha Liberadas hein Não vou contar para a Carmelita Que o Enzo pilotou a moto E tudo no patrão Não vou contar Cala de boca Mexeriqueiro Fofoqueiro Não vai contar Não vou contar A gente recebeu até fotos ontem Ah então já cagoetaram Então já cagoetaram Abraço Emílio Não fui eu Carmelita Grande abraço aí Um beijo nas crianças Um abraço em vocês Hoje é dia de entregas De equipamentos Aqui na Vitória Motorhomes Olha só hein Um droopi saindo Zerinho Para aqui Da fábrica Conversamos agora Com o feliz proprietário Se Alexandre Carioca da Gema Vocês já vão perceber E aí Se Alexandre Feliz Bastante Nossa A gente esperou muito E graças a Deus Conseguimos realizar Esse sonho aí E fiquei muito satisfeito Porque o carro Ficou muito bonito Enfim O trabalho aqui Da Vitória Motorhome É sensacional O acabamento Gostei Estou muito feliz No interior dele O senhor pediu Alguma coisa em especial O que tem lá dentro? Tem Tem uma É uma suíte E aí Basicamente A sala E a cozinha Agora o que eu O que eu me preocupei Foi Não Eu tirei Uma Uma poltrona Para que pudesse Entrar Na minha época Eu dei uma scooter Para que eu pudesse Colocar a scooter Aí dentro Uma burna Essa que foi A modificação Maior Que eu Eu perdi um espaço Mas ganhei Com a facilidade De poder transportar A minha scooter Onde eu tiver Só desembarcar E conhecer a cidade Comprar um pão Enfim Ele tira o mais perto Que a gente falou Isso 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 Alexandre E ser campista Há quanto tempo E por que um motorhome Bem Eu sou campista Há muito tempo Inicialmente Foi Camping virgem Eu cheguei a campar Em ilha Sem água Botada A gente tinha que levar A traineira Nos deixava lá E ia buscar Dois, três dias depois E aí depois Foi uma Comecei a campar Em Serras Lá Em Murilha No Friburgo Lá no Rio de Janeiro Que é muito gostoso Para fugir do calor Do Rio E Sempre com a ideia Passei com uma carreta Também Uma carreta barraca Uma moda Campistã Né Zé Alexandre Ah Exatamente E Sempre com sonho Um dia Eu ainda vou ter Um motorhome E agora Em maio De esse ano Eu me aposentei E graças a Deus Consegui adquirir Um motorhome Tão sonhado Sonho se concretiza E o sonho do pessoal Deitar sendo agora Alexandre Sabe o quê? Ver o equipamento Por dentro Vamos avaliadinha Vamos lá pessoal Como eu falei Eu tirei Uma poltrona Ali da sala Para poder Perder um Perder alguns centímetros Aqui da Da cozinha Da pia Para que a A scooter Pudesse Entrar Vai entrar aqui Mesmo Vai ficar aqui Inclusive Esses ganchos Aqui São para São para Prendê-la Para habilitar ela Durante a viagem O Plínio Fez aqui uma Está fazendo Uma rampinha Onde Para facilitar A subida Do equipamento E essa foi A modificação Maior Que eu fiz Está aí Se vocês quiserem Conhecer Olha aí Então Turbi Dado Sobrar Renomaster Essa foi Para o Rio A próxima Pode ser Sua Abraço Rio de Janeiro Alexandre Padre Parafina A prancha Meu amigo Vai da onda E você vai levar A sua casa Para pegar a onda Alexandre Eu sou um pista Abraço Armazém Abraço São Paulo Abraço Araquari Os amigos Igor Flínio A Carol Toda a galera Lá de cima Aê Que sofisticação Abraço Belhãia Meu amigo Fogo Abraço Gilson Concórdia West Listado Aê Gilson Já pensou Você numa Dessa É coisa De carioca Hein É que os dias Estamos lá Para o outro Gilson É Deixa esse negócio De fulminense Para lá Gilson O lance É campismo Cara Ele fica louco Olha aí O Drubi Olha aí Prega da chave Plínio Sempre simpático Né Esse gaúcho Veio Aê Alexandre É fazendo só uma saídinha Assim Só pra fazer de conta Né Aí eu falei Pra você Que é alegria Alegria Está aqui No programa Nóis Desta tarde Do dia 27 Olha Estamos aí Também No oferecimento Aqui ó Apoio Da revista Motorhome Revista Motorhome A única especializada Em campismo No Brasil Tem pé na tela Agora Eu quero também Mandar uma abração Lá para o pessoal Da Ponte Aérea Turismo Então você diz Olha Eu não sei Se eu vou me adaptar Eu queria fazer Uma viagem Com o Motorhome De repente Você entra em contato Você vai entrar No site Aquela A diretora Do programa Logo Vai te dizer Como é que você faz Para entrar em contato Com a Ponte Aérea Você vai falar Com a Neide Dutra Aqui de Florianópolis E ela vai te dar Todas as indicativas Como você Alugar Motorhome Para você Você e a sua esposa Ou um grupo De amigos Nós queremos Quatro Motorhome Só que ele não sabe Andar por lá A gente quer andar Pela Itália Não é problema A Neide vai junto Ela já conhece Toda aquela picada Vai levar Você E você vai ver Como é que é Dirigir o Motorhome E os modelos De Motorhome Lá da Itália E da Europa São esses modelos Aí Renault Na Sprinter Tudo nesse modelinho Assim Tudo mais ou menos Nesse modelinho Assim Tá certo E você vai poder Temos aí Temos aí Vamos colocar na tela Então Você vai conhecer Como é que funciona Os Motorhomes Vai ter Esta Experiência Maravilhosa Olha aí Eu dei uma mexida Aqui Motorhome Na Europa Olha só França Bélgica Holanda Suíça Espanha Informações Atendimento Atendimento Arroba Pontiaereatur .com.br Vou repetir O endereço eletrônico Atendimento Arroba Pontiaereatur .com.br Pontiaereatur Tudo junto E você vai falar Com a Neide Preços Módicos O lance É bacana Você vai com tudo Pago Se não se preocupa Parcela E olha aí Quem andou por lá Foram os meus amigos Carlos Filomeno Andaram lá pela Europa Andaram É Foram muito duty free Muito duty free Olha só Olha só Olha só Olha só Essa promoção ali Pois é Pois é Promoção da Pontiaere Vai em uma loja Confidence Em qualquer lugar do Brasil Compre 300 reais Em moeda Ou recarregue seu cartão VTM Confidence Informe que é cliente da Ponte Aérea Turismo E receba um Volshare Com 10% de desconto Para usar no duty free Brasileiro Desconto é sempre bem vindo E sendo free Melhor ainda Parabéns Ponte Aérea E parabéns por assinar Aqui com o programa Nós de Jair Lílio O programa mais campista Do Brasil Aproveitando aqui Que eu sei que você já vai falar Da Apollo Trailer Apollo Trailer Trails turísticos Ou comerciais Lanchonetes Ambulatórias Escritórios O negócio é o seguinte Você não quer investir Num motorhome Eu queria gastar Até uns 30 Uns 40 Sei lá Uns 50 mil reais Só que eu não tenho espaço Eu tenho meu veículo pequeno E eu queria puxar Você vai de repente Entrar em contato Com meu amigo Alisson Olha aí Por dentro Este é o modelo toy Para 3 pessoas Pesa 4 450 quilos Cabe em vaga De apartamento A estrutura disso aí Por que é tão leve? Porque a estrutura É de alumínio É revestido Com um material De fibra Portanto Não tem problema De infiltração Não meu amigo Você vai botar uma vez Na tua vida Vai gastar 32 mil e 900 reais Você vai investir 32 mil e 900 reais De repente Um pouquinho mais Um pouquinho menos Depende do que você quer Lá dentro E lá fora também E você vai ter o equipamento Que não se acaba mais Se puxa de caminhonete Se puxa de carro 1.8 Carro 1000 Puxa também Pega um pouquinho Claro né Mas carro 1000 Puxa também Apolo trailer Olha só hein Olha Refusão Diz o seguinte Agora A minha ansiedade Acho que ano que vem Terei que ir a gente Assistir o flu Pois é né Olha o que o destino Nos preparou hein Gilson É isso aí O gente ficou conosco Um grande abraço É concorda Telefone da Apolo trailer Agora é 373466 6902 Você sabe já O endereço da Apolo trailer Rua Etel Número 109 Em breve Também sabe Que vai estar lá Na Rua Etel Não espalha hein Vou falar só pra vocês Aqui ó Já pode espalhar Vitória Motorhomes Rua Etel Eu não fiz a barba hoje hein Ah agora me pegaram legal Ok Me pegaram legal Rua Etel Número 214 Quase que em frente Apolo trailer Você vai ali Vai Toma um café primeiro Lá do Plínio Aí você atravessa Vai lá no Alisson Toma um café também Aí você fala lá pro Plínio Ah o Alisson não me deu café Quando você chega no Alisson Você diz ó O Plínio não me deu café É Você toma café Nos dois Legal Apolo trailer Vitória Motorhomes Mas a Vitória ainda na BR-101 Este ano Este ano Telefone da Vitória 473-422-1819 Vamos a agenda de encontros Aí no oferecimento do site da Macamp O site que é uma explosão de visitas Olha só Agenda de encontros Despedida mundial da Kombi Dia mundial da Kombi A despedida da Kombi No dia 8 de dezembro Aonde? Estacionamento da Volkswagen Estamos falando em Anchieta Lá em São Bernardo do Campo São Paulo Temos outros dados lá Por exemplo Como se inscrever É o estacionamento da Volkswagen Anchieta que chama É Volkswagen Anchieta Lá em São Bernardo do Campo Mas nós temos aqui um telefone Você vai poder entrar em contato Com esse rapaz aqui O... O... Não sei se fazer Aí eu não enxergo Só aí Só deixar contar É Vai falar com o Eduardo Gedraide Tá O Eduardo Gedraide Tem o contato dele Evento Arroba Sampacombiclube .com.br Ou no telefone 11 99630 3186 Repetindo 99630 3186 Vai falar com o Eduardo Que é lá do Sampacombiclube E olha só Tem que chegar em O evento é assim É lá no dia 8 de dezembro Tem que chegar entre 9 horas da manhã Pra garantir o lugar pra côno Até as 4 horas da tarde Só cabem 200 combis lá Já tem 70 confirmadas Que vão pra lá Então não pega tempo Eu acho que vai ter Combinete na parada Vai ter Combinete na parada Lembrando que é A entrada São 2 kg de alimentos Não percíveis Aqui ó Vai ter esse lance na parada Sabe quem tá louquinho Maluquinho Maluquinho Que nem diriza O Ananias Aquele que tem saudade Do Ananias Maluquinho 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 Pra ir com a Combinete Lá pra São Paulo Adivinha quem seria Tão maluquinho Maluquinho Se não é o nosso menino Maluquinho aqui do Sul Ele mesmo O Plínio César Paz É Obeia pra ver Que ele não vai lá Bade Vai de combi até lá Obeia pra ver O Ananias é doido Encontro Doido no bom sentido Ele já corta o patrocínio Aqui fica louco E aí corta o patrocínio Aqui ó Aquele não me corta o pescoço Encontro de final de ano Estradeiros dia 13, 14 e 15 de dezembro Vai ser lá na colônia Múlice em São José dos Pinhais No Paraná Grupo dos Estradeiros do Paraná Que está organizando O seu www.grupostradeiros.com.br Grupo estradeiros.com.br Sétima Folk Springs Encontro de Fuscas Quando? No dia 30 Portanto é o final de semana 30 de novembro Em Pomerode No Parque Municipal De eventos É uma festa popular Descer mototurismo Essa aí já foi Essa aí já foi Essa já é Outro que vai ser também Neste final de semana 500 milhas de cart Beto Carreiro De repente chegando Dá pra colocar o motohome por ali Beto Carreiro Vem patrocinar aí Pois é Ô Antônio Antônio Carreiro Dá uma força pra nós aí Né Antônio O Antônio já tá no Carreiro Antônio já era O filho do Antônio É Falou Antônio Tem um colega Antônio Nem presta até o cavalo É Uma netinha lá da ilha de Florianópolis É Diz que não gostava de caranguejo Porque a perna é muito cabeluda Gosto é gosto Não se discute Se lamento Sétima Festa Nacional Do Steiniega E do Xixo Xixo Que não é o cinegrafista Lá da TV Lá da Bitona Que logo lá Que vai emitir Mas sim Que pau Que está combinando o pessoal Pra ir lá em Porto União No dia 6 de dezembro Até o dia 8 de dezembro Lá em Porto União Aqui em Santa Catarina No Planalto Norte Pra ir comer xixo Cara, eu sou xixo Ele vai dizer Não, mas xixo é um prato Cara Pra uma casa Você tem o mesmo apelido Sétima Festa Nacional Do Steiniega Pega o Steiniega E come o xixo Ai, ai, ai Vai dar problema Abraço ao pessoal Da TV Babitonga Olha, o xixo assiste, hein Eu sei que ele assiste Falando nisso Segunda-feira Eu chego lá Ele vai cruzar o braço Ah, tu quer falar de mim Agora tu te filma sozinha E aí, seu Lork Aproveitando hoje Às 20h30 da noite Tem nós de Joinville Inédito É, o programa inédito Hoje, 20h30 Na TV Babitonga Pra quem é de Joinville Região Net no Canal 9 Na Net no Canal 9 Ou então você entra lá No www.babitonga É, babitonga.tv.br Você vai poder assistir também ao vivo Pela internet Ao programa Mais de Joinville Só que é só o bloco Comunidade Aliás, quero aproveitar Me despedir desse primeiro bloco Agradecer a presença do Gilson Do Volney Do Volper Da Beth Tanaka Do pessoal de Curitiba Todos que estão conosco agora Nesse momento Tá certo? Da família Vitória Mato Rames também Tá, todos que estão conosco Nesse um abraço Para o Alexandre Lá do Rio de Janeiro E chamar o segundo bloco Inteiramente É dedicado ao campismo Mas nós voltamos Com o bloco de campismo No domingo Às 9 horas da noite Valeu gente, bora Beijo e boa semana Tchau, tchau